2023 chegando no final, uma pequena retrospectiva com vários projetos que a gente fez durante esse ano que está acabando. 2024 tem muito mais. Ótima passagem de ano, muita paz, saúde, que todos tenham um excelente 2024. A gente gosta de carro, a gente gosta de fazer projeto, a gente gosta de vir acertando o carro e quando entrega para o cliente, o cliente põe aquele sorriso na cara, é satisfação garantida. A gente gosta de carro. 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 Que barulho é esse, rapaz? O que você aprontou aqui? Eu vou ter mais potência do original. Ele tem 483, está com quanto? A gente gosta de carro. 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 Muito bem. Obrigado.